E aí pessoal, começamos aqui mais um vídeo com o Júnior Ludigero e a galera Maneira aqui com BolaXXX E aí pessoal, também vamos que vamos Com o Paperboy, cadê o Paperboy? Ela tá no cana de açúcar Bozo Com Killer Zombie, que é o Jordan Fala aí É Jordan ou Jordan? É Jordan Jordan E o Cell PPL, que é o... Se apresente, por favor É o famoso quem? Selimar É o Selimar É o nosso amigo Selimar Vamos lá galera, a gente vai fazer o que? Bola, Bola deu uma ideia aqui da gente fazer um vídeo caçando Ender Dragons Alguém sabe como faz isso? Eu sei, não tenho ideia Então, Bola vai ser o nosso agente de turismo pra caçar o Ender Dragon Seguinte Vamos lá Pra você achar o portal pra matar o Ender Dragon Primeiramente tem que ter um olho do filho Que é esse que tá na minha mãozita aqui A gente já conseguiu o olho do... Ah, é um olho do Dinho Isso aí É o olho do Enderman É o que você faz coisa pra ele... Pra gente buscar Pra caçar Acho que é o portal Tacar Ele vai indicar o caminho Ok Então o caminho é esse É, agora vamos embora Vamos andar Vamos embora Tem que andar toda a vida É, até uma hora ele parar e... Nossa, que aventura épica Tem que seguir o olho Legal Faz o seguinte, faz o seguinte Não faça aí que a gente vai andar pra caramba E a gente volta aí Porque vai demorar um pouquinho Tá, a gente vai gravando aí Vamos lá Ô, Bola Também tem um desse Oi Também tem um desse, ó É Os dois olhos estão indicando pro mesmo lugar Quer dizer que tá certo essa barata É, perdi o meu olho Porra, perdi o meu olho Que isso, parceiro Faz isso não Fica no meu sonho, cara Bom, galera A gente tá aqui andando A gente vai andar Vai andar Vai andar Joga de novo o olhinho, ó Peraí Nossa, tá aqui com três olhos Caraca, velho Vamos andar, galera Vamos andando Enquanto a gente tá andando Vamos ver aqui, cadê Cadê o pessoal? Tá todo mundo agrupado? Nossa, tá muito lagado, velho Relaxa, isso aí já já para Ô, Júnior Eu acho melhor que você não É É isso aí Bom, galera Pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou dar um pause agora aqui E a gente Quando encontrar A posição exata do Onde a gente encontra aqui O Ender Dragon Eu vou voltar E a gente continua Beleza, pessoal Voltamos aqui E já encontramos aqui A Dungeon É aqui que a gente chega Pra poder matar O Maledetto Do Ender Dragon Vamos lá Vamos abrir o portal, né? Abre o portal aí Como é que faz aí o bagulho O bola é o nosso Dourado Vaza Calma aí Tem que botar o zolinho ali, né? Isso, zolinho Botar o zolinho aí nesse bagulho Olha que brisa, velho Quem vai ser o primeiro a pular? Eu, tchau Vocês Aí chegamos Eu vou pular também Pulei Ih, caí na lava Ah, se for essa daí Quer pular na lava Que não é um animal? Ó Tem o sangue do Ender Dragon Beleza Que que é isso aqui, gente? A gente foi colocado num casulo Tem que quebrar isso aí? Começa quebrar Começa quebrar Eu acho que é isso mesmo Usa picareta, né? Picareta, acho que É, picareta é melhor É, eu tô sem picareta Eu tô na mão Eu tenho uma picareta Vem aqui comigo, então Tá uma picareta aí Ah, é pra cima Pra cima, pra cima Pra cima É pra cima? É, cavou pra cima Então vamos lá Cavando para cima Sai da frente da picareta Senão eu vou tirar É que eu vou cavar pra cima É, olha só Olha só O bagulho quebra pra cima Tem certeza que é pra cima, Bo? Eu tenho certeza que é pra cima Então vai Então tá Alguém, alguém toma uma picareta aí Assim pra me arranjar? Eu tenho Deixa eu ver aqui Tá indo aí Pior que não tem Só tem um Eu tenho uma picareta Eita, não Esse lasco Mas peraí Só você não quebrar A gente quebra Já cheguei Já cheguei Chegou? Chegou? Beleza, ó Joga a picareta aí Budega Budega Peraí Vou ter que quebrar aqui Pra poder fazer Porque o Paperboy Não, preciso também Vai subir Foi mal Alguém morreu? Não Parabéns Eu quebrei o negócio Ele caiu ali Bom, isso aqui Parece até os trapalhões Entendeu? Não vai subindo treinando Tem que fazer uma escadinha Pra todo mundo subir É isso aí Isso aí Vai fazer tudo é buzo Ah não, Paperboy Não Tira essa roupa Que tu não é Peraí 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 Olha só O Paperboy Ele tá lá em cima Ele vai fazer a escada Pra gente Vamos organizar essa bagaça aqui Hum, boiola É Botar uma moral nisso aí Quebra essa aqui, ó Isso, beleza Ótimo Quebra essa Quebra essa E refaz aí a escada Bola Isso Agora quebra essa aqui O Paperboy tá embaixo Isso Ah, obrigado Não, Fih Tem que fazer a escada Porra Porra, cara Deu um bola Isso É É Lá embaixo Calma, calma Calma O que desses bichos Tá lá Eu ia pra nós E rir Né, sem vergonha Peraí Só não joga A flecha Pô Nego Tá, tá Tá, tá Morrendo aí Eu muntei comida Vamo lá Eu tenho Começou Tá vendo a sombra dele Beleza Seguinte Todo mundo fica na Não olha pro olho do Enderman Acertei o Ender Dragon Começou Seguinte Pra matar o Ender Dragon Faz o seguinte Faz um Faz um Bagulho Não, não, não Tem que Tem coisa aí Na torre Caraca O maluco tá sendo Perseguido Ai, me pegou Seguinte Pega a espada Destrói as torres Destrói as torres As torres As torres As torres Cuidado com os Enderman Fica perto das torres Que ele não ataca Destruir as torres Isso O que acontece Essas torres Enche a vida dele Recupera a vida Tá, menos uma Tá, menos uma Menos uma Menos uma Batendo Vai ser mais uma agora Pou Errei Droga Ai, dragão Cadê você? É o dragão Pico de olhos azuis Eu poderia destruir Essa torre preta, né? É, isso aí Acertar o que tá em cima da torre Ai, tá vindo de novo Ai, eu tô tomando Eu tô tomando dano com o Enderman Ai Não olha pro olho do Enderman Não olhei Ó, é aquela torre ali, ó Ah, ó, tomei uma flechada, pô Foi, ó Ai, diabo Atrapalhou antes Isso, matou, matou Se matou, acabou Menos uma torre Tem mais torre lá, ó O que que você tem que acertar? Lá em cima Um dragão, porra É, não Não, não é exatamente o dragão Mas o Primeiro acerta as torres Primeiro acerta as torres Calma, o que é que você tá acertando as torres, cara? Aquela parte que tá em cima das torres É isso Lá em cima O negócio que tá com fogo em cima da torre Nossa senhora É isso que sabe É fácil, cara Eu já destruí umas cinco, já Menos uma Droga, Enderman A minha flecha não chega lá em cima É, tem mira, filho Chega assim Ai, eu Tô tem mira Caraca, velho O dragão me acertou, cara Quase me jogou Fui desgurrumitado lá pra baixo Sim O ataque dele é jogar a gente pra fora do gurgurrum Oh, caraca Esses bichos do gurgurrum Caraca, velho Que paciente Ai, eu caí, velho Caralho, filho Relaxa, relaxa Foi de ravena, filho Nossa, eu sou muito ruim de mira Relaxa Olha Vamos lá Caralho Deixa eu subir aqui Eu vou subir de volta aqui Ai, qual é, galera? Vocês tão aí Tô aqui destruindo aqui Não tem mais destruindo Seu bozo Ai, chega aí, galera Você tá onde? Droga, Enderman Destruir outra Destruir, destruir Droga, o Enderman tá atrás de mim Nossa Cadê vocês, pô? Eu vou morrer O Enderman Me juntaram Que fizeram judaria de Enderman aqui Errei Ô, Juna, Juna Entra aqui, Juna Entra aqui Aonde, cara? Aonde, aonde, aonde? Aqui, na safe house Na safe house Entra aqui na safe house Pera aí, eu vou entrar Porra Aqui, a porta aqui, a porta aqui A porta aqui Cadê a porta? Cadê a porta? Subiu todas as torres Não, não Aqui, ó, safe house Safe house Safe house Aqui que tá tirando flecha, pô Pô, não acerta a flecha não Tá difícil pra caraca Pera aí Caralho Que esse tanto de bicho tá aqui em mim Vem passar Calma aí, acerta ele Calma, 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 calma Ó, aproveita quando ele descer, cara Sim Ah, e cuidado com a flecha de fogo aí, por favor Tá muito foda Eu vou destruir as torres, velho Ué, se reconstituíram? É, não, não Reconstruiu não É que tem uma, duas torres ainda Ah, tá Pera aí Vou te ajudar aí Tô contigo aí Tá recuperando a life Sou gay Caraca, velho Tá muito longe a torre Destruí, destruí, destruí Destruí Pera aí Pera aí Pera aí, um pouquinho acima Ai, tem alguém me batendo, pô Pô, acabou Porra Acho que acabou Ai, eu tô me batendo Tem uma, tem uma ainda Pera aí, eu acertei tudo minhas flechas, não acertei tudo Não tá dano, o ângulo não tá dano, o ângulo não tá legal Ah, cadê um seis, pô Pera aí, pera aí, pera aí Caraca, velho Ah Boa, tenta acertar aquilo ali Que tá brabo ali Aonde, 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 aonde Ali, ó Tá vendo onde eu tô? Pô, na hora Foi mal, velho Tá vendo onde eu tô? Eu já destruí, fi É aquela ali, já destruiu? Eu já destruí, fi Ah, eu tô tentando Que nem um bozo ali Ó, tem uma lá, ó Pegando fogo lá Não, não Se tiver pegando fogo Não, não Tem que ter um quadradinho Agora, concentra as forças no dragão Isso Caralho, fi Aqui, ó Acertei ele Ah, toma aí Segura essa Isso Todo mundo Olha pra cima Somente pra cima Nossa, eu vi um Enderman Esquece o Enderman Tão me acertando Matei ele, matei ele Cadê o dragão, pô? Tá ali, ó Ah, Enderman do inferno Nossa, senhora O dragão podia ficar parado, né, velho Tem alguém que tem que ficar junto, galera Não fica separado, não É, vocês tão muito longe, cara Sai daqui, sai, Enderman Aí, o Enderman não vem em mim Pô, Enderman é muito chato Vai matando Enderman, mano Matando Enderman, você vai diminuindo É, Enderman multiplica, fi Faz isso não Aqui já tá bem mais vazio de Enderman Óbvio Tem que ver o Enderman Caraca, velho Todo mundo tem que estar junto É que ele vem só em um lugar É, cara Os Enderman tão tudo vindo atrás de mim Vem, vem pra sair pro Raul Ó, tem um bagulho aqui, ó Vem, 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 vem Tô contigo Cadê o outro? Ó, o Enderman vindo aqui É pra ir pra lá ou ficar dentro ali do negócio? Matei um, matei um, fica aqui, fica perto, fica perto, fica perto Fica perto, fica perto Fica perto, fica perto Droga Tô quase morrendo, tá? Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um Pula da puta, cadê? 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 Mato, mato, beleza, 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 beleza Alguém tem comida? Tem, tem, tem Me dá comida aí Tá me acertando, filho da puta Ó o tanto, cara Quem que quer comida? Quem que quer comida? Vem aqui que eu dou Cadê? 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 Vai liquidar Olha lá Que isso, mano? Eu sou muito Legolas Legolas Sim, agora olha pro N-Dragon, velho, N-Dragon O cara é escorno Não, não, calma, ele chega perto, não vai gastando trem, não, vai gastando trem, não Deixa ele, deixa ele descer, ele vai descer em cima da gente Vai descer, vai descer, vai descer Calma Quando ele descer, acerta Não, vai descer Vai dar mais uma volta e vai descer agora Tá, na próxima ele desce Agora! Tota merda Isso, agora espera, espera, não gasta, espera que ele vai descer de novo Tá só assim que a gente vai matar ele Pô Vai dar uma voltinha Ele tá caçando, ele tá caçando todos, isso aqui não tem todo Agora ele vai descer Agora Isso! Fuzila 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 Toma, seu dragão, baiano Baiano De olhos azuis Dragão baiano, de olhos azuis Que isso, mano? Essa eu vi, hein Mítico Tá acertando com o rabo do bicho Caiu Toma, seu rabudo Uuuu Olha Achei Achei Olha, ele já tá ganhando metade da life Vem, vem em mim 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 Nossa, velho Eu tô muito mítico nessa merda Isso Vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem em mim que eu tô facinho Toma No meio do olho Toma mais uma Toma mais uma Eu tô envolto de endermen Caraca, tem um monte de endermen Isso, galera Isso Olha, eu acertei ele não Bom, pô Bom, galera A gente já chegou na metade do sangue dele Ou seja, a gente tem que fazer tudo o que a gente já fez De novo De novo Agora, agora Agora, tá vindo, tá vindo, tá vindo Toma Toma, seu dragão Nossa, sou muito ruim mineira, pô Relaxa, velho Relaxa, também Tô errando pra cá Olha lá Oh, acertei Tá bugado, velho Eu parei no mesmo carro Acertei Eu não sabia onde que ele viva Acho que o dragão bugou, hein Bugou, 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 bugou Ah, que boa Ele tá vindo em mim Agora, vem, vem Vem, seu dragão Ele tá ficando fraco, hein Cara, tô parecendo a segunda guerra, velho Impossível, seu f***, velho Acho que esse dragão nunca foi visitado por tanta gente Pô, também é maior de daria, né, mano Cê é maluco quanto o cara Cadê o... Tá vindo, tá vindo, tá vindo agora Agora, pra morrer, hein Pra morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Morreu Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aí vocês estão presenciando, galera, a queda de pontos de experiência a lote. É o seguinte, calma aí, calma aí, calma aí. Droga, os Endermans agora se revoltaram contra mim. Não! Os Endermans tudo atrás de mim. Que que é isso aqui? Cara, tem que dar um jeito de quebrar isso aqui. É, se não me engano é o ovo do Ender Dragon. Quebrar o que? Cara, eu não sei o Ender Dragon. Eu sou o que? Eu acho que é bom, galera. Ei, o que que é o Obsidian? 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 É. Cadê o ovo? Isso aqui é um ovo, né? Não é, é isso aqui, ó, que tá lá no chão. Bom, galera, a gente já matou o Ender Dragon. Vamos encerrar o vídeo? Vamos aí, vamos voltar lá, né? Vamos voltar, tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Vamos voltar então, sair daqui da Terra do Luta. Agora tem uns créditos. Onde que vai nascer? No inferno. Aí, galera. Assim a gente termina a nossa saga de matar o Ender Dragon. E alguém quer falar mais uma coisinha? Alguém quer... Alguém quer falar mais uma coisinha? Vamos finalizar. Galera, agora a gente vai caçar a bruxa. Caçar as bruxas? É, no próximo vídeo a gente pode caçar as bruxas. Por que meu nome tem um ponto de interrogação do lado, mano? É, eu sou o Pirato. O Pirata também tem ponto de interrogação. O meu também tem ponto de interrogação, cara. É isso aí. Galera, vamos ficar por aqui. Valeu. Se você gostou aí da nossa batalha épica contra o Ender Dragon, dá aí um like, um gostei, dá um joinha, como você quiser. Se você gostar do canal, se inscreve aí. E conta aí com a sua colaboração, com o seu apoio, com a sua... Sei lá o que. Tô falando besteira já. Bom, dá tchau pra galera aí, pessoal. Falou. Falou. Valeu. Falou, pessoal. Falou. Vale lembrar aqui que eu tô com... A gente tá aí com o Jordan. E eu vou botar aí o canal do pessoal aí que acompanhou a batalha aí na descrição do vídeo. Você clica lá, tem vídeo bacana aí do pessoal. E se inscreve lá. Beleza. Valeu. Deixa eu só usar um pouquinho do seu canal aí. Sim, pode ir lá. Galera, vai ter um canal antigo do Almeu. Que vai ter podcasts e vídeos de gameplay também. Então, aguardem aí que você vai ficar, como eu sempre digo, chique e útil. Beleza, Júnior. Nessa parte você corta, tá? Beleza. Não, valeu. O canal do Bola. A gente vai estar anunciando daqui a pouco aí. E vai ser bem bacana, bem legal. Valeu, galera. Não deixe de dar o like. Valeu. Fui. Fui.